Cheguei direto do Lions Stadium, assisti uma partida de Everton de Juara na nossa última semana aqui em Sidney E o mais legal é a esperança de um dia o Brasil chegar nesse nível A gente observa ali um casal, namorados e ela torce pelusters, cara pelo blog Mais ali pra frente também, dois senhores, um peluster, outro pelo blog Ali embaixo também aparecem amigos ali, os pais com os filhos, metade do buster, metade do blog E é assim então pelo estádio inteiro, todo misturado, as duas torcidas, existe a rivalidade mas não existe a violência Então esperamos um dia o Brasil chegar nesse nível